No vídeo de hoje nós vamos trazer uma notícia de um novo projetor que foi lançado pela Blitzwolf, que é o Blitzwolf V6 E esse novo projetor traz uma grande novidade, porque é o primeiro modelo da marca a trazer o aplicativo oficial do Netflix já instalado no projetor Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho das especificações desse novo modelo E também vai falar um pouquinho das nossas expectativas, o que a gente está esperando para esse novo projetor Lembrando que assim que a gente receber esse projetor no canal, nas próximas semanas A gente também vai trazer um vídeo mais completo, mas caso você esteja vendo esse projetor no momento Ele está em pré-venda e está com um desconto bem legal, tem um cupom de desconto E torna o projetor uma opção bem interessante no custo-benefício por estar com um preço mais acessível Então eu vou deixar para vocês darem uma olhada aqui na descrição do vídeo o link da loja que já está vendendo esse projetor Primeiramente falando um pouquinho do design, a gente não tem grandes novidades em relação a isso A princípio a gente tem um projetor que vai ser um pouco mais compacto e leve Que é ideal para você que quer usar o projetor na sua casa, mas dependendo do momento Quer levar o projetor para algum outro lugar, pode ser interessante Porque ele traz um pouco dessa portabilidade, por não ser aqueles projetores maiores e mais pesados Uma coisa que já dá para reparar nas imagens é que vai ter botões físicos ali na parte de cima do projetor Mas se você preferir dá para fazer os comandos através do controle remoto Então dá para navegar ali no sistema do projetor, também ali no aplicativo do Netflix por exemplo Sobre as conectividades a gente vai ter P2, AV, duas USB e uma HDMI Além disso o projetor já vai contar com Wi-Fi dual band Então a gente vai conseguir ter mais velocidade de internet com esse projetor no Wi-Fi Olhando as imagens e especificações a gente também consegue perceber que o projetor não vai trazer recursos muito avançados Como por exemplo um sistema de autofoco Então para fazer o foco, para ajustar o case tone A gente vai ter que fazer o ajuste ali na parte de cima do projetor manualmente Sobre a qualidade de imagem, estou botando bastante expectativas em relação a esse projetor da Blitzwolf Porque a gente teve lançamentos recentes muito interessantes no quesito qualidade de imagem O projetor já vai ter resolução nativa Full HD e suporte para HDR10 Além disso ele também promete trazer 450 ANSI Lumens de brilho Então em um ambiente escuro ou com pouca luz Provavelmente a gente vai conseguir tirar uma boa qualidade de imagem com esse projetor Só que olhando aqui a questão dos lumens, talvez em um ambiente muito iluminado A imagem talvez perca um pouco de qualidade aqui no V6 Como eu falei, eu estou bem esperançoso na questão da qualidade de imagem Porque muito recentemente a gente testou aqui no canal o projetor Blitzwolf V5 Um projetor bem baratinho Full HD da marca Que essas imagens que vocês estão vendo é do teste do Blitzwolf V5 E a gente consegue ver que é um projetor da marca que foi lançado muito recentemente Que consegue entregar uma qualidade muito boa E aqui teoricamente a gente vai ter um projetor que é superior a ele Já vai trazer um sistema mais completo e algumas especificações mais avançadas Então eu acredito que sim, a gente pode esperar boa qualidade de imagem aqui no V6 A grande diferença desse modelo aqui, em relação aos outros quase 20 modelos que a Blitzwolf já lançou no mercado É que esse aqui é o primeiro modelo a trazer sistema operacional Linux Com acesso ao aplicativo oficial da Netflix A gente até teve no passado projetores da marca que traziam sistema operacional Android E você até conseguia acessar o aplicativo do Netflix Mas era uma versão meio adaptada de tablet, perdia um pouco a qualidade E a navegação também pelo controle remoto não era muito intuitiva Então nesse projetor provavelmente a gente vai conseguir receber a maior qualidade de imagem do Netflix Que o Netflix disponibiliza somado a uma navegação bem intuitiva ali pelo controle remoto Inclusive eu até acredito que o sistema operacional que vai vir nesse projetor É o mesmo sistema operacional que veio num projetor de outra marca recentemente Que é o KP2 Porque até o controle remoto do Blitzwolf, do KP2, que é de outra marca Tem certas similaridades Então eu acredito que provavelmente a gente vai ter o mesmo sistema operacional Que a gente tinha no KP2 Que funcionava muito bem aqui no novo projetor da Blitzwolf A gente também tem aqui as especificações em relação à qualidade de som desse projetor Que vai trazer apenas um alto-falante de 5 watts Com tecnologia Dolby Então provavelmente a gente pode esperar um som não tão alto Mas com uma imersão, uma boa qualidade aqui através do Dolby Em conteúdos que sejam compatíveis Enfim, então a gente pode ver que é um projetor bem interessante Traz especificações bem legais E um preço mais acessível Então estou com bastante expectativas E a gente está testando esse projetor no canal E fica a dica para vocês darem uma olhada lá no site da loja Que já está vendendo esse projetor Porque está rolando um cupom de desconto Que deixa ele ainda mais barato Para quem comprar essas primeiras unidades em pré-venda Então eu recomendo vocês darem uma olhadinha Agora se você é daquela pessoa mais receosa Que não quer comprar o projetor ainda Prefere ver ele ligado e em funcionamento Fica ligado que aqui no canal Daqui algumas semanas Provavelmente assim que a gente receber esse projetor A gente vai estar fazendo um vídeo de impressões Um vídeo de análise mais completa Testando o projetor E comparando com alguns outros modelos concorrentes Então basicamente o vídeo seria esse Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Deixar um comentário do que você achou desse projetor Se você está pensando em comprar ele Muito obrigado a quem assistiu até aqui E até a próxima! E até a próxima!